Olá, Inox Lovers! Eu sou a Carol Carvalho, formadora do Inox Academy Digital. Hoje trago-vos uma bailarina com Baby Glitter e vamos utilizar Madre Pérolas Brancas, os nossos moldes F1 no formato Amêndoa Russa e os flocos de luz rosa. Vamos fazer o formato bailarina no molde F1 Amêndoa Russa e vamos utilizar os seguintes produtos. O Builder Gel Violeta Transparente, Madre Pérola Branca, floco de luz rosa, o nosso Poliacrigel Rosa Claro nº 4 e o molde F1 no formato Amêndoa Russa. Vamos iniciar a aplicação do nosso produto para o formato bailarina. Aqui já temos o nosso molde F1 o tamanho selecionado. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada de como medir e selecionar o molde F1 correto para a unha da vossa cliente, assistam ao vídeo da manicure francesa. E vou iniciar a aplicação do gel Violeta Transparente para criar o meu efeito do Baby Glitter. Eu vou trabalhar a partir da quinta linha do molde F1, ou seja, essa é a camada inicial que eu vou aplicar no meu molde para criar apenas uma camada protetora antes de aplicar os meus flocos de luz e a Madre Pérola. Esta camada não deve chegar próxima à zona de acoplagem da cutícula. Após a aplicação do gel Violeta Transparente, eu vou fazer uma pré-secagem na nossa lâmpada Open Flex por 15 segundos. Vamos iniciar a aplicação da segunda camada de gel para fixar a Madre Pérola e o floco de luz. Vou aplicar uma camada média, não pode ser demasiado espessa, e continuamos a não chegar até a zona de acoplagem da cutícula. Por que nós não devemos chegar até a zona de acoplagem? Porque vai criar um degrau de produto e na hora que formos fixar o molde F1 na unha da cliente, vai criar um grande desnível e nós não conseguimos acoplar exatamente no nível correto. Após aplicar o gel, eu vou utilizar o nosso aplicador de joias para selecionar a Madre Pérola no tamanho que eu necessito. Vou utilizar a Madre Pérola nos tamanhos menores, porque assim nós conseguimos fixá-las exatamente onde nós queremos. Se vocês não conseguirem encontrar logo os tamanhos mais pequeninos, vocês podem remover e quebrá-las manualmente. Eu gosto de aplicar a Madre Pérola mais na zona central do molde F1, porque é a zona que concentra uma maior quantidade de produto. E agora vou mesclar com os flocos de luz. O floco de luz vai nos dar o efeito do Baby Glitter. Então vocês podem colocar a quantidade ao vosso gosto, conforme gostam mais, e para que a vossa ponta fique mais camuflada possível com os glitters, com os nossos flocos. Façam também uma ligeira, um ligeiro degradê, para que não fique aquela barra marcando demais o vosso Baby Glitter, tá? Esse é o efeito que nós vamos ter na superfície, porém nós vamos aplicar o nosso poliacrijão, e aí vai dar todo o contraste na vossa ponta. Depois de aplicar, vou voltar a fazer uma pré-secagem na nossa lâmpada Open Flex por mais 20 segundos. Agora vamos iniciar a aplicação do nosso poliacrijão rosa claro número 4. Retiramos a quantidade necessária de produto para que cubra todo o nosso comprimento. Eu coloco sempre uma quantidade suficiente para cobrir. Se for preciso, eu vou e busco um pouco mais de material. Gosto de trabalhar sempre com o molde, com a ponta virada, pra mim? Porque aqui eu tenho um ângulo de aplicação melhor, e aqui eu já vou definindo o meu formato bailarinho. Vou cobrir toda a zona onde eu apliquei a Madre Pérola, os nossos flocos de luz, e aqui eu já vejo que a minha estrutura está a ficar muito fina, vou buscar um pouco mais de poliacrijão. É preferível nós colocarmos uma quantidade menor do que dar a colocar sempre uma grande quantidade de produto e depois estarmos a remover. Volto a aplicar aqui na lateral e continuo a estruturar o meu formato. Vamos tendo sempre atenção às paredes laterais, que é a parte mais importante, para que a nossa unha tenha estrutura e resistência para que não se parta. É um, infelizmente, é um erro muito comum, até mesmo a seleção incorreta do tamanho do molde F1, e também a própria quantidade de produto que é aplicada. E já temos o nosso pônei agrigel aplicado em todo o nosso molde F1, com o formato já definido, e vou aplicar na unha da minha cliente. Vamos posicionar o molde de forma que o molde fique reto, vamos aplicar no ângulo de 45 graus, posicionamos cerca de 1 milímetro de distância da nossa cutícula, empurrando suavemente, fazemos uma ligeira pressão para baixo. Prefixamos o molde, seguramos na zona da cutícula, e vamos fazer uma pré-secagem na nossa lâmpada OpenFlex por 15 segundos. Como quando nós aplicamos o molde F1 na unha, às vezes temos que segurar na zona da cutícula, depois de fazer uma pré-secagem de 5 a 10 segundos, remova o dedo da zona da cutícula e continue por mais 10 segundos para fazer a pré-secagem. Depois de realizar a pré-secagem, nós vamos virar a mão da nossa cliente e verificar como é que está a parte interna da unha. Se houver excesso de produto, fazemos a remoção do mesmo com o auxílio de um pau de laranjeira. Neste caso, tem um pouquinho a mais aqui de produto, talvez não seja necessário remover. Vamos nivelar aqui a parte interna da nossa unha, se for preciso, eu removo, mas penso que não. Vou precisar aqui somente uniformizar as minhas paredes laterais. Como não houve uma grande quantidade de produtos na parte interna, eu vou somente nivelar com o nosso pincel. Vou estruturar bem as paredes laterais, tirar o excesso de produto que fica mais próximo do dedo para facilitar na minha limpeza e acabamento. E depois de nivelar toda a superfície interna, vou levar a secar por um minuto na lâmpada LED UV. Depois de secar por um minuto, vamos fazer a remoção do nosso molde F1. Ao fazer a remoção, devemos sempre segurar na zona da cutícula e fazer uma ligeira pressão, girando ligeiramente a nossa mão até ouvir esse clique. Após ouvir o clique, é só tirar. E temos a nossa estrutura praticamente pronta. Com a utilização dos moldes F1, a nossa superfície não tem camada de inibição, ou seja, não tem goma. Somente na zona da cutícula, porque algum produto pode vir para fora, e na parte interna da unha. Então devemos fazer a limpeza dessa região com o cleaner. Quando forem fazer a limpeza, apoiem o dedo na estrutura da unha, para que não cause desconforto na vossa cliente. Após fazer a limpeza, vamos fazer a remoção das arestas, das laterais, remover o excesso de produto da zona da cutícula e na parte interna da unha. E para fazer todo o acabamento da unha, nós vamos utilizar a broca cônica estreita, número 14, a nossa lima Alphimol Grão 180 e o nosso Buffer 80-100. E vou iniciar, então, o acabamento da minha unha. Utilizando a nossa lima Alphimol, eu removo toda a aresta, todas essas partículas de excesso de poliacrigel que ficam fora da nossa estrutura. Posiciono sempre a minha lima paralela, mas ligeiramente inclinada, até mesmo para seguir o formato que eu estou a trabalhar, que é um formato mais afunilado, bailarina. Agora, vou dar forma à minha ponta. Quando trabalho em formatos de linhas paralelas, gosto sempre de virar o dedo da minha cliente de forma que eu veja bem se eu estou a limar a minha ponta reta. Porque assim posso corrigir com mais facilidade. E agora, vou iniciar a utilização da minha broca. Vou iniciar, então, a limpeza da zona da cutícula com a minha broca cônica estreita. Estou a trabalhar na rotação 12. Sempre, com cuidado, para não causar nenhum trauma, nenhum corte na minha cliente. Apesar que essa broca nos traz bastante segurança porque a ponta dela é totalmente arredondada, mas isso não quer dizer que a gente possa estar a insistir aqui muitas vezes. O resultado aqui deve ser a parte da cutícula toda limpa, sem desnível de produto para evitar descolamento. Após feita a limpeza da zona da cutícula, nós vamos virar para fazer o acabamento da parte interna da unha. E continuo aqui o meu acabamento da zona da cutícula até que esteja tudo nivelado. E vamos virar para a parte interior da unha. Ao virarmos a mão da minha cliente, nós conseguimos ver que a parte interna está bem nivelada e que o acabamento aqui vai ser mínimo. E com o auxílio da minha ponteira, vou fazer a remoção de algum excesso de material que ainda esteja aqui. Se houver algum dente muito próximo ao dedo, eu com o auxílio do meu polegar puxo o dedo da cliente para trás para que não queime e depois de nivelar a superfície vou apenas inclinar um pouco a minha broca e desbastar a ponta para que ela fique ligeiramente mais fina. Aqui já conseguem visualizar que a nossa ponta já está bem mais fina. Após fazermos o nivelamento da parte interna da unha e desbastarmos a ponta, vamos limar a parede lateral inferior somente para que fique reta. Viramos a mão e vamos limar do outro lado. Tomem atenção nesta parte para não limarem demasiado e desestruturarem o vosso formato. Vamos passar o buffer em toda a superfície para suavizar a mesma e preparar a superfície para receber o nosso top coat. Após toda a superfície estar mate sem brilho nenhum vamos aplicar o top coat. Vamos utilizar o top coat solid gel. A camada não deve ser demasiado fina nem muito espessa para não desestruturar o vosso formato não ficar as ondas e vocês terem a superfície toda nivelada e perfeita. Eu gosto sempre de virar a mão da cliente para estabilizar o top coat no centro da unha cerca de 5 ou 10 segundos volto a virar e levo a secar por um minuto. E este é o resultado final da nossa bailarina com floco de luz e madriperla. espero que tenham gostado deste trabalho sigam-nos nas nossas redes sociais nos identifiquem nos vossos trabalhos e até a próxima bye bye Tchau Tchau